Você já imaginou como seria poder se expressar com clareza e impacto em todas as situações da sua vida? Saber transmitir suas ideias de forma precisa e envolvente, cativando a atenção de todos ao seu redor? Se isso parece um desafio, eu tenho ótimas notícias para você. No vídeo de hoje, nós vamos desvendar os segredos para dominar a arte da dicção. Prepare-se para descobrir técnicas infalíveis e que irão transformar a sua comunicação. Então vamos começar essa jornada rumo à expressão poderosa. Mas antes, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Oratória Sem Medo. Eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga e há mais de 15 anos atuo com comunicação e oratória e tenho bastante experiência nesta área e estou aqui compartilhando com você. Já temos mais de 450 vídeos. Eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho para receber as notificações com os novos conteúdos. Já me siga também nas outras redes sociais. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito, muito importante e que nos ajuda a construir uma imagem de autoridade e de muita credibilidade perante as pessoas que é a nossa dicção. Sim, a dicção comunica tudo isso. Você já parou para pensar na importância de uma dicção clara e precisa? Pois é, exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Então já separa papel, já separa caneta porque teremos uma série de exercícios. E o que é dicção e por que ela é tão importante? Vamos entender o significado disso. A dicção é a maneira como nós pronunciamos as palavras, como nós falamos os sons. Uma dicção que é clara, que é precisa, é essencial para que a nossa mensagem seja compreendida pelas pessoas. Quando nós falamos com clareza, as pessoas não fazem um esforço para entender qual é aquela mensagem. Uma dicção inadequada pode gerar ruídos na comunicação e prejudicar a transmissão da informação. E o que é uma dicção ruim? É aquela que é travada demais, é aquela que você não vai falar. Eu não gosto de falar. Isso é uma dicção péssima. Portanto, é fundamental dominar a técnica da dicção para nos expressarmos de maneira eficaz. Agora que nós já entendemos a importância da dicção, vamos ver alguns exercícios práticos para nós aprimorarmos a nossa pronúncia? São exercícios simples que você pode fazer em casa, no trabalho, no carro, em qualquer lugar. Vamos começar com o exercício de articulação, que consiste em trabalhar a movimentação dos órgãos responsáveis pela fala. A boca, a língua. O que você vai fazer? Você vai mastigar com a boca fechada. Então, mantenha uma boa postura, inspira e faça comigo este som. Este som, não este movimento. Vamos fazer dez vezes. Vamos juntos? Muito bom. Agora, vamos fazer um movimento de bico e sorriso. Assim. Dez vezes. Muito bem. Vamos falar agora alguns sons. Pá, 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 pá. Faça comigo. Dez vezes. Pá, 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 pá. Agora, tá. Muito bom! Agora patacá. Excelente! Outro exercício muito interessante para melhorar também a dicção é a leitura em voz alta. Mas não basta ler de qualquer jeito, tem que abrir bem a boca na hora de ler. Você pode ler uma notícia na internet, você pode ler uma poesia, pode ler o trecho de um livro, mas tem que caprichar na expressividade desta leitura. Vamos ler juntos uma poesia. No horizonte dourado do amanhecer, nasce a poesia em versos a florescer. É a dança das palavras, o eco da emoção. A poesia revela a beleza da criação. Nas asas do vento, ela se liberta em versos que voam, leveza inquieta. São sentimentos bordados em cada linha. A poesia é a voz que o coração desenha. Em rimas e metáforas, ela se revela, despertando suspiros na alma mais singela. A poesia é a arte de transbordar em versos que eternizam o que é efêmero no ar. Que a poesia seja nosso refúgio e encanto, nos momentos de paz ou nos dias de pranto. Que ela nos inspire a olhar o mundo com muito amor. Pois na poesia, encontramos a essência do que é ser escritor. E aí, caprichou na sua leitura? Muito bem, você pode fazer isso com diversos outros textos. Além dos exercícios, existem algumas dicas práticas que podem ajudar a manter uma dicção clara no dia a dia. E a primeira dica é prestar atenção na velocidade de fala. Por exemplo, falar rápido demais pode comprometer a clareza da dicção. A gente começa a falar desse jeito. Portanto, procure falar de uma forma mais pausada, mais articulada. Permitindo que as palavras sejam pronunciadas corretamente. Outro cuidado importante é com a postura. A postura precisa estar ereta, relaxada. Isso te ajuda a melhorar a projeção da voz, a dicção das palavras. Mantenha sempre os ombros relaxados, a cabeça erguida. Isso reta, com o chão. E a sua dicção, com certeza, também vai ser melhor. Também é importante praticar escutativa. Quando eu escuto muito bem o outro, eu percebo mais as informações que eu devo falar. E eu também presto mais atenção na minha própria dicção. Escutar ativamente é essencial para um bom comunicador. Além de tudo isso, você precisa praticar. Quanto mais você se dedicar na melhoria da dicção, melhores serão os resultados. Por isso, já reserve um tempo para praticar regularmente. E se desafie a falar de forma clara e de forma articulada. Chegamos no final desse vídeo sobre dicção. E eu espero que essas dicas que eu apresentei sejam úteis para você aprimorar a sua pronúncia. E assim, melhorar a sua comunicação. Lembre-se que a dicção é uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática e dedicação. Por isso, continue se exercitando para aperfeiçoar a sua fala. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. E se você quer mais conteúdos de comunicação, desenvolvimento pessoal e profissional, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho com as notificações para você não perder nenhuma novidade. Muito obrigada por assistir. Te desejo uma excelente jornada rumo a uma dicção clara e eficaz. Até o próximo vídeo, speaker. Um pequeno beijo, tchau, tchau.